Planeta Xuxa Planeta Xuxa E por favor não faça tipo nem bem Pode marcar essa viagem também Apaga a luz e venha logo meu bem A zobeira do balanço do trem Segura a onda saiu da estação Dove cuidado aonde põe a mão Vale pra frente seu partista Pra não tirar esse trem da linha não Piu, 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 piu Corta a mão no meu ombro Piu, 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 piu Não deixe o trem estalhar Piu, piu, piu Corta a mão no meu ombro Piu, piu, piu Não deixe o trem Dessa vez eu tô sentindo que ele vai Chega perto do segundo lugar do mar Por favor não faça tipo nem bem Pode marcar essa viagem também Apaga a luz e venha logo meu bem A zobeira do balanço do trem Segura a onda saiu da estação Dove cuidado aonde põe a mão Vale pra frente seu partista Pra não tirar esse trem da linha não Piu, piu, piu Corta a mão no meu ombro Piu, piu, piu Não deixe o trem estalhar Piu, piu, piu Corta a mão no meu ombro Piu, piu, piu Não deixe o trem Piu, 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 piu O que é isso?